Olá, está no ar ao vivo pelo sinal digital da TVL Estação Cultura desta segunda-feira, dia 10 de dezembro. No programa de hoje a gente vai conversar sobre a 12ª edição da Mostra Cinema e Direitos Humanos, que acontece em Porto Alegre e Viamão. Também vamos conhecer o espetáculo Malone Morre, que estreia nesta quinta-feira. E o livro infantil O Segredo da Constituição é outro destaque do Estação Desta Segunda, que ainda recebe os músicos Mano Monteiro e Roberto Pinheiro. Mas a gente começa falando sobre filmes, porque amanhã, quinta e sexta, continuam as sessões de obras que abordam temas ligados aos direitos humanos. Por isso, vou conversar agora com a Daniela Masili, que é produtora da 12ª edição dessa mostra Cinema e Direitos Humanos, em cartaz na capital gaúcha e em Viamão. Boa tarde, bem-vinda ao Estação. Obrigada, muito obrigada ao Estação novamente por esse espaço tão importante para nós produtores gaúchos, né, de comentar um pouquinho da cena cultural do que está acontecendo no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre. 12 anos que vocês conseguem manter essa mostra viva e esse ano, em especial, é uma data muito importante, porque é o aniversário de 70 anos da Declaração Universal de Direitos Humanos. Exatamente. Na verdade, a 12ª mostra de Cinema e Direitos Humanos, ela é uma realização do Ministério de Direitos Humanos, que hoje ainda estamos trabalhando com uma estrutura de ministério. Ela ocorre em todo o país, em todas as capitais, o que é muito legal, porque a gente consegue, dentro dessa rede de relacionamento com todos os produtores nacionais, né, que estão em cada uma em sua cidade, dentro de um Brasil continental, ver como os filmes são exibidos em cada um desses lugares e como toca cada pessoa, né. O Brasil realmente tem uma diversidade muito grande. E dentro dessa questão dos 70 anos da Declaração dos Direitos Humanos, é muito lindo a gente poder trazer essa comemoração. Até lembrar que surgiu, essa Declaração dos Direitos Humanos veio aí na esteira do pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, que foi um episódio muito traumático, com muitas mortes e holocausto. Exatamente. Então, quando a gente trata do tema dos Direitos Humanos, primeiramente a gente tem que vencer uma série de preconceitos que se construiu com o termo Direitos Humanos, né, muito pouco conhecido. Quando a gente fala em Direitos Humanos, a gente está trabalhando com os direitos de todos os seres, né. A gente está trabalhando desde o direito à alimentação, direito à moradia, direito da população indígena, direitos da população LGBT, direitos da população negra, enfim, é tanta coisa que está ali dentro, justamente ela foi criada para o Estado não ser uma arma de extermínio de seus povos. Mas hoje em dia tem bastante preconceito crescendo no Brasil, como se fosse algo que beneficiasse apenas criminosos. Por que isso acontece? Falta de conhecimento? É, falta de conhecimento, né. A gente escuta muito, ai, Direitos Humanos para Cidadãos Direitos. Gente, não. E justamente a Mostra, ela vem como uma ferramenta, utilizando o cinema como uma ferramenta de empatia, né. Vamos se colocar um pouquinho no lugar do outro, acho que está faltando um pouco de amor dentro dessa nossa sociedade. São 40 filmes, então, e 4 Mostras com públicos diferentes. Diferentes. Que públicos são esses? Então, por exemplo, dentro da Mostra, ela se divide em 4 braços, né. Nós temos a Mostra Homenagem a Milton Gonçalves, que são 5 filmes. Nós temos a Mostra Panorama, que traz todas as temáticas de direitos humanos, são todos os filmes brasileiros. A Mostrinha, que é uma mostra específica para crianças. Então, na verdade, são temas que tratam de uma forma bastante lúdica a questão dos direitos humanos. E a Mostra Temática, que é uma alusão aos 70 anos da declaração. Com acessibilidade. Com acessibilidade. Essa é uma das grandes diretrizes da Mostra de Cinema e Direitos Humanos, que é todas as sessões serem acessíveis, desde o espaço em que ela ocorre, até sessões com audiodescrição, libras. Todos os filmes são exibidos com legenda closed caption. Então, ela é totalmente gratuita. Então, a gente está falando de acessibilidade e democratização de acesso. E as sessões acontecem por toda a cidade. No caso, não só em Porto Alegre, também em Viamão. Mas, embora seja concentrada a programação na Cinemateca, aqui de Porto Alegre, Capitólio, e no Sesc, lá de Viamão, está também descentralizado para que cheguem as escolas. Como é que funciona isso? Então, na verdade, esse é o primeiro ano que a gente faz esse desenho da Mostra aqui em Porto Alegre, que é, um, utilizar o espaço de cinema. Então, por exemplo, a Cinemateca Capitólio Petrobras, que tem um espaço que a experiência de ir ao cinema é totalmente diferente, de poder propiciar, principalmente, escolas, grupos de alunos que possam agendar e ir, porque é gratuito. Tenham a experiência de estar no cinema, mas a gente também sabe que, muitas vezes, a questão mobilidade, ela influencia. Por mais que seja gratuita, nem todo mundo consegue se dirigir ao local. Então, a gente criou essa rede de apoio com a FASC e com a SMED também, que é de levar para escolas e abrigos, os CREAS. Então, essa semana, a gente está realmente nesse processo de itinerância também, além de estar ocorrendo na Cinemateca Capitólio Petrobras. A gente está indo em diversos pontos. Então, por exemplo, pela manhã, hoje, tivemos no Albergue Bom Jesus, no Bom Jesus, à tarde na Resting, e assim a gente vai indo durante toda a semana, levando filme. Vendo a cidade toda. Exatamente, o importante é isso. Muito bem, Daniela. Obrigada, então, pela sua participação. Obrigada. E lembrando que a programação da 12ª Mostra Cinema e Direitos Humanos acontece amanhã, quinta, e termina na sexta-feira. Porto Alegre, Viamão, é só procurar a programação em todos os locais em que está acontecendo. Obrigada, esperamos todos lá. Até a próxima. Bom, gente, depois do cinema, agora é hora de abrir espaço para a música e também para a dança, porque hoje estamos no embalo do tango. Esse gênero surgiu no final do século XIX, na bacia do Rio Prata, e ganhou o mundo. É considerado patrimônio da humanidade. O maestro uruguaio Roberto Pinheiro e o gaúcho Mano Monteiro, que toca a banda União, se reuniram e montaram o show Tangos à Média Luz, que vai ser apresentado quarta-feira no Teatro São Pedro. Aqui no Estação, eles antecipam um pouquinho para a gente o que o público vai poder conferir no espetáculo. Vamos ver, então? Corrientes, 3, 4, 8, segundo piso ascenso. Dizendo que puso mantele, e é este liberador. Um telefone que contesta Um aviso que eu Viejos tangos de mi flor E um gato de porcelana Para que não abaste o amor E toda media luz Que em branco é o amor A media luz de as vezes A media luz de asas E toda media luz Que eu busco o interior Que sobe em dorso pelo A media luz de asas Um gato de porcelana 1224 Telefonear Sin temor De tarde te con más citas De noche tango e cantar Dos domingos de danzante Y los lunes de solación Hay de todo en la calle A rodones y divanes Como en botija coco Alfombra que no hace ruido Y me saco hasta el amor Y toda media luz Que en branco es el amor A media luz los besos A media luz los dos Y toda media luz Que no poco el interior Que suave tercio pelo La media luz de asas La media luz de asas Amor E Eric Flores Que também é o idealizador Do projeto Obrigada pela presença Meninos Agradecemos Começar contando então Qual a história Dessa peça O que o público Vai encontrar Então Esse espetáculo Malone Morre Que está marcando Os 10 anos Do Levanta Favela Foi a peça Que a gente escolheu Para marcar Esse momento Porque a gente Sempre tem essa preocupação É claro assim De que Que não se volte a repetir Na história Coisas assim Que Que foram muito graves Como foi lembrado Agora há pouco 70 anos Da declaração Dos direitos humanos Foi num período Que tinha acabado Uma guerra muito grande E nessa época Foi justamente Que o Samuel Beckett Que é o autor Que a gente Utilizou Para se inspirar Para construir Esse espetáculo Escreveu esse texto Desesperado Assim Numa época Em que as pessoas Descobriram Que se podia Acabar com o mundo Com uma explosão atômica É um autor irlandês Um autor irlandês Exatamente Fala um pouquinho Dessa desilusão Essa descrença Com o mundo E o que o homem É capaz de fazer Exatamente O texto Não é uma história Assim exatamente No sentido mais Como a gente costuma usar Assim Uma fábula Assim Que tem uma historinha Mas são várias imagens Como a gente está Vendo aqui agora Assim Que acabam dando Um panorama geral Assim Dessa sensação Assim De desesperança Mesmo Com o futuro Do mundo Principalmente No momento Agora que a gente está vivendo Que a gente esperava Que não estivesse Vivendo um momento Tão preocupante Assim Mas que a gente volta Está vivendo Esses momentos E a proposta E a proposta Dessa peça Também envolver A plateia Como é que vocês Fazem isso na prática Explica melhor Para a gente Eric Então O nosso espetáculo Eu acho que Os trabalhos Que o grupo Já vem trabalhando Há esses 10 anos É muito A interação Com o público A plateia Faz parte Do espetáculo O palco italiano Ele é descartado E a gente trabalha Com o público Olho no olho A gente entende Que o contato Faz com que afete mais O público Com o trabalho do ator Um espetáculo De vivência Espetáculo De vivência Tira aquela divisão Entre plateia E palco Vocês convidam As pessoas Que estão ali Assistindo a peça Para ir Para participar E falar junto Tem uma interação Não A interação Ela se dá A partir da Presença horizontal Olho no olho Não tem espaço Estabelecido Entre plateia Por exemplo Se eu estou aqui Atuando Pode estar aqui Na minha frente Não existe isso De distância Entre os espaços E essa história Ela do Malone É um escritor Que está aguardando Uma morte inevitável Um escritor não Na verdade Falando então A respeito Do espetáculo em si É uma personagem Que ela não sabe Quem é Uma personagem Que imagina Que deve ter Uns 90 anos E a gente Acaba não sabendo Exatamente quem é Mas como ela percebe Então que a morte Está próxima Ela resolve escrever Escrever Memórias Testamentos Coisas que vem Na cabeça dela Então a história Toda é em cima De escritos Dessa personagem De coisas da cabeça Memórias E invenções Da personagem O que vocês acham Que mais tem a ver Com o período Que a gente vive hoje Nesse texto Que mantém ele atual? Acho que o medo A falta de esperança Onde coisas graves Como o Sandro Marx Tinha dito anteriormente Coisas graves Que vem acontecendo E a gente não sabe Como se movimentar Então acho que Essa é a grande Característica Do espetáculo Marcando o aniversário Então de 10 anos Do grupo de vocês Que também tem Uma proposta social Bem importante Isso Inclusive agora Desde o ano passado A gente Trabalhava anteriormente Na usina do gasômetro A gente está trabalhando Nesse espaço novo Que é onde vai estrear O espetáculo Que se chama Casa Terezinha No bairro Santana Que é bem Praticamente dentro Da vila planetária Então tem toda Uma convivência diária Assim com Com a comunidade Rua Santa Terezinha 711 O endereço Desse espaço novo É praticamente Um presente Para nós Nesses 10 anos Estar junto Dessa comunidade Inclusive A gente vai estar Apresentando agora Dia 22 Dentro do Natal Da comunidade Um outro espetáculo Não Malone Morre Vamos dar a programação toda Então estreia na quinta-feira No caso A Malone Morre Depois de sexta A domingo Fica em cartaz Até o dia 22 de dezembro É isso mesmo? Não, não De quinta a sábado De quinta a sábado E depois de terça a sábado Obrigada pela conheção 13, 14, 15 18, 19, 20 21, 22 Até o dia 22 Muito bem Lá na casa No Centro Cultural Casa Terezinha Todo mundo convidado Aqui em Porto Alegre Obrigada meninos Sucesso aí Com o espetáculo Obrigado Bom, hora de fazer Um pequeno intervalo Mas o Estação Cultura Volta em seguidinha Com mais música Do espetáculo Tangos à média luz Em um instante só Fica aí Estamos de volta Com o Estação Cultura E com o livro infantil O Segredo da Constituição Que o Rogério Machado E a Ana Pregadier Lançam na quinta-feira E eu converso agora Com o Rogério Um dos autores Dessa obra Que marca aí Os 30 anos Da Constituição Brasileira Obrigada pela presença Rogério Obrigado Então É um grande desafio Falar de cidadania Para o público infantil Como é que se faz isso? Sem dúvida Deixa eu mostrar aqui A obra que vocês Estão prestes a lançar É isso aí Dalva Desde já agradeço O espaço É um prazer Falar com o pessoal Do Estação Cultura Esse livro Ele foi criado Com esse título O Segredo da Constituição Visando De certa forma Apresentar a Constituição Para crianças Faixa etária De 4 a 10 anos E tem que ser De uma maneira lúdica Uma forma lúdica E vivencial Trazendo uma matéria Um conceito De cidadania E igualdade Previsto Numa norma Maior Do Brasil Mas fundamentalmente Para a criança Aprenda O que é A Constituição Tem uma Todo um contexto De aventura Na forma lúdica Para que a criança Desperte Esse interesse De uma forma Pragmática Para que Esses ensinamentos Que tem Dentro da aventura Atuem de forma Pragmática Para a criança Para essa faixa etária Importante Frisar que é Para essa faixa etária Que elas despertem Tenham essa curiosidade De conhecer então Seus direitos E deveres E entendam A importância Da Constituição Que está fazendo Aniversário De 30 anos Bom ressaltar Que a questão Da seleção Dos incisos Que a criança Vai aprender Tem toda uma Foi feito Claro Um estudo Por exemplo Um dos que é destacado No livro Sobre a questão Do direitos E igualdade Entre as pessoas Esse é o principal E a criança Ela A gente apresenta Esse inciso Da forma da aventura Do livro Não vou poder Falar um spoiler Mas ele tem Esse acesso A esse inciso E ele vai interpretar Da forma Da linguagem lúdica Da própria criança E ele acertando Ele vai Para um próximo Ele acessa Tem uma premiação Um desafio Ele ganha uma chave Ele ganha uma chave Que vai chegar Um caminho Todos vão chegar Um caminho Para descobrir O segredo Da Constituição É um livro Pensado Para ser usado Pelos professores Também em sala de aula Faltava isso É Veja bem Eu sou advogado É o primeiro livro Que eu escrevo Em parceria com a Ana Pregadia E essa parceria Surgiu Da nossa parceria de vida Então ela Já tinha essa ideia Antes De fazer Esse tema Abordar Esse tema De cidadania Com uma questão Uma norma Uma questão legal Mas não tinha Ainda Acontecido E nós Conversando E na nossa vida Enfim Chegamos Em alusão Aos 30 anos Conversando É 30 anos Vamos tocar Em frente Projeto Vamos Sentamos Estudamos Paramos Não é fácil Escrever para criança Eu particularmente Foi bem Diferente Mais uma forma Acostumado A dar para o público adulto É Uma linguagem mais formal Então o livro É todo feito Em uma Uma letra bastão Maiúscula Para facilitar Até para crianças Não letradas Isso é muito importante Com certeza Ajudando a despertar O interesse das crianças Para um assunto Tão relevante A gente precisa preservar Nossos direitos Deveres Ter acesso A esse conhecimento E quanto mais cedo melhor Sem dúvida A ideia É sempre ajudar Melhor fora Um pouco E o primordial É despertar a cidadania E a igualdade Desde essa idade Tenha E das crianças Então rapidamente Quem quiser encontrar Já está disponível Na internet Como faz? Antes Vai ter um lançamento Mas já está disponível Pelo site www.intusforma.com Do BR Que é a editora do livro A própria empresa Que fez E a editora E o lançamento Na quinta-feira A partir das 6 horas da tarde Lá no restaurante Positano Avenida Ipiranga Número 50 Aqui em Porto Alegre O Segredo da Constituição Perfeito Amanhã vai ter Uma cerimônia oficial Na UB Que será feita Uma doação De 100 exemplares Para a Comissão De Criança e Adolescente Da UBRS Para disponibilizar Para as crianças Que de repente Não tem acesso Ao livro Então vai ter Uma questão social Envolvida E aberto ao público Quinta-feira A partir das 18 horas Quem puder comparecer E prestigiar Estão todos convidados Muito obrigada Então Rogério Parabéns pelo trabalho Ok, obrigado E agora A gente confere Mais uma música Do Mano Monteiro E do Roberto Pinheiro Eles que se apresentam Esta semana Com o espetáculo Tangos à Média Luz Mostrando a evolução Do gênero Desde o clássico Até o contemporâneo Vamos ouvir outra vez I cadinha Luz No O No Amém. 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 Tá aí uma prévia do Tangos à Média Luz, montado há dois anos. O espetáculo que reúne, além do Mano Monteiro e do Roberto Pinheiro, mais outros dois músicos e um casal de bailarinos que estão juntos desde a criação. E amanhã, inclusive uma data especial, que é o Dia Mundial do Tango. Uma bela homenagem que vocês vão fazer nessa semana, trazendo um pouquinho da música, da dança e da história. Como é que é isso? Bem-vindos à Estação. Muito obrigado, nossa boa tarde. Muito obrigado a você, ao programa Estação e à TVE, que tem nos apoiado imensamente. E realmente juntamos essas três coisas, a música, a dança e um pouco do resgate da história do tango. Tem novidades, por exemplo, que muita gente desconhece. Quem escrevia as letras para Carlos Gardel, por exemplo, nasceu em Brasil, morou até os cinco anos aqui. Era Santista, de São Paulo, que era Alfredo Lepera. E olha só, um brasileiro escreveu as letras de Por Uma Cabeça, O Dia Que Me Quiras, Meu Buenos Aires Querido, Volver. As dez melhoras de Gardel foram escritas por um brasileiro. Temos uma boa participação no tango, então, quem diria? É morbidável. E esse espetáculo, ele tenta justamente mostrar um pouquinho da história com um repertório que vai desde os clássicos antigos até o que tem se tocado hoje em dia. Justamente. A gente tentou aqui, num curto espaço, mais ou menos, de variar o repertório. Nós iniciamos com o tango à média luz, que é um clássico da década de 30 e 40. Que dá nome ao espetáculo. Isso. Faz parte do espetáculo e daí nós puxamos o nome também para o espetáculo. E essa última, por exemplo, é uma obra grandiosa de Astor Piazzolla, que foi um culminante, vamos dizer assim, do gênero. Que grande musicalidade, já fora daquele ritmo tradicional do chan-chan, do tango, né? Mas com muita musicalidade. No espetáculo, a gente passa justamente pelo tango primitivo, que é o tango mais amelongueado. Os dançarinos se apresentam e dançam em um estilo mais abaixadinho, assim, mais encolhidos. Que foi como iniciou o tango, né? Depois temos tango clássicos. Temos a valsa, que foi um ritmo europeu que foi adotado pelo gênero do tango. Porque durante a época que era proibida a dança do tango, os músicos tinham preparado alguma valsinha. Porque se viesse a autoridade, por exemplo, a fiscalização, eles cortavam o tango e continuavam tocando valsa e o pessoal dançando valsa. E por que que foi proibido o tango? Porque, no início, os governos de Buenos Aires e Montevideo eram da nobreza espanhola, né? Então, eles só admitiam aqueles ritmos que dançavam a nobreza, que era o tango, minueto, a polca, os ritmos que vieram da Europa. Os ritmos locais, como a milonga, o ritmo mais antigo folclórico daqui é a milonga, né? E a milonga é uma das deformações que vem a calear no tango, né? Influenciado por ritmos africanos e pela maneira cubana também, esses ritmos se juntaram e culminaram no tango. Todos esses ritmos eram proibidos de dançar pelos governos daquele tempo, né? E essa história toda, essas curiosidades, com certeza vão estar sendo contadas um pouquinho lá no espetáculo. Que tá, vai ser apresentado na quarta-feira aqui em Porto Alegre, no Teatro São Pedro. Mas, amanhã também tem apresentação prevista lá em Canoas. Terça-feira também, amanhã, tem um espaço muito lindo ali, bem no centro de Canoas. A uma quadra do calçadão de Canoas é a antiga estação de trem de Canoas. Era do trem ferroviário, não do trem Zurb, né? Então, ali se transformou numa casa de cultura e estaremos amanhã, às 20h, ali com o espetáculo completo. O mesmo que vamos apresentar quarta-feira, meio-dia e trinta, no musical Évora, do Teatro São Pedro. Que é na sala do multipalco, no prédio novo. Muito bem, uma ótima apresentação pra vocês. Todo mundo convidado aí, quem curte esse ritmo envolvente que é o tango. E o Estação Cultura de hoje vai chegando ao fim, mas amanhã a gente tem um novo encontro marcado. E a partir das duas horas da tarde, não esquece, eu tô esperando você. E deixo vocês agora com mais um tango do Mano Monteiro e do Roberto Pinheiro. Obrigada. 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 Obrigada.